Olá, eu sou Laís Rosa, bacharela em linguística e dança e pesquisadora especializada em arte no espaço público. Além disso, como artista da dança, eu tenho experiência na integração entre processos criativos e pedagógicos. E eu sou Vanessa Botasso, mestrando em linguística aplicada e professora de língua portuguesa e redação há quase 10 anos. Nesse tempo, pude ter experiência com uma diversidade de alunos na educação popular e formal, o que me permitiu conhecer uma diversidade de realidades de sala de aula. Juntas, escrevemos o livro de projetos integradores, integrando conhecimentos, linguagens e suas tecnologias. Essa é uma obra que vai engajar seus alunos em uma experiência de aprendizagem dinâmica e eficiente. Isso porque ela vai permitir que os jovens possam explorar diferentes temas sociais no mundo atual, enquanto exercitam conteúdos da área de linguagens. Outro ponto importante é que o nosso livro vai se encaixar muito bem em seu planejamento, já que os projetos podem ser aplicados de forma independente uns dos outros, de acordo com o tempo e a necessidade da sua sala de aula. Além disso, as atividades vão proporcionar uma verdadeira imersão a comunicação dos alunos, pois são construídas a partir de situações comunicativas reais, com incentivo à autoria, ao protagonismo e ao engajamento com a comunidade. Outro aspecto essencial da nossa obra é o foco nos multiletramentos. Ao propormos diferentes produtos em múltiplos meios de comunicação e linguagens, de peças teatrais a podcasts, convidamos o aluno a perceber e refletir sobre a diversidade de recursos, contextos e finalidades para os quais a comunicação pode ser produzida. Assim, reforçamos o compromisso com a formação crítica do aluno. Agora que você já sabe um pouco sobre a nossa obra, te convidamos a conhecê-la por completo no site www.moderna.com.br.tnld